E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, quero trazer para vocês a provável escalação do São Paulo que enfrenta o Botafogo neste domingo no Pacaembu. O São Paulo vem com diversos desfalques, lembrando que Hernandes e Arboleira tomaram o terceiro cartão amarelo no último jogo. E desfalcam a equipe do Tricolor nessa rodada. Hernandes e Arboleira, que volta da seleção, não será utilizada nesse jogo por desgaste físico. O jogador pediu para não participar dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Arboleira só volta na próxima rodada. E com o desfalque do Arboleira, quem vinha jogando era o Michael Suell, que também está de fora do jogo. O jogador sofreu mais uma lesão na coxa e deve ficar fora do jogo, onde ele nem foi relacionado para jogar na equipe do Tricolor. Conheceu o São Paulo, vem com o Sidão no gol. Bruno Alves e Rodrigo Caio na zaga. Militão e que volta depois da expulsão e do último rodado contra o Vasco. Edmar na lateral esquerda. Petros e Justilei mais à frente. Lucas Fernandes distribuindo aí pelo meio campo. Júnior Tavares aí, né galera, improvisado. Marcos Guilherme e Prato aí mais à frente. Essa aí deve ser a equipe titular do São Paulo que enfrenta o Botafogo neste domingo. Muitos jogadores, muitos torcedores do São Paulo aí, né galera, pedem aí que o jogador Thomas tenha mais oportunidade na equipe do São Paulo. Mas aí provavelmente Dorival Júnior deve manter esse time aí. Lembrando que Júnior Tavares entrou aí jogando mais à frente no último jogo. E Dorival aí se agradou do jogador, então ele deve ser o titular aí no lugar do Cueva. Bom galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva no canal que sempre tem as notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.